Olá, foi lançada em Brasília a campanha nacional de amamentação. A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem como objetivo estimular a prática da amamentação até os dois anos de vida do bebê e de forma exclusiva até os seis meses. A campanha também incentiva a doação de leite materno, alimento importante para a redução da mortalidade infantil e defesa das crianças contra várias doenças. O evento faz parte da Semana Mundial de Amamentação, comemorada em mais de 170 países. Veja como foi o lançamento da campanha. Tem início a cerimônia de lançamento da campanha de leitamento de amamentação do Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria 2014. Alimentar é muito mais do que nutrir a criança, é a forma de proteção mais econômica e eficaz para a redução da mortalidade infantil, pois o leite materno é um alimento completo que nutre, fortalece e protege a criança contra alergias, infecções e diarreia. O Ministério da Saúde promove todos os anos a Semana Mundial de Amamentação, que foi idealizada pela Aliança Mundial para Ação e Aleitamento Materno e tem sido comemorada há 22 anos em 175 países. O tema central em 2014 é afirmando a importância de alimentar e manter a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno nos objetivos de desenvolvimento do milênio, contagem regressiva e mais além, tendo como eslogan, alimentação um ganho para toda a vida. Convidamos a mãe Rafaela Rodrigues de Souza, funcionária desta casa, que em nome das mães aqui presentes expressará o que sentimos amamentando. Bom dia, eu sou servidora aqui do Ministério, trabalho na Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e realmente, gente, é uma experiência divina, sabe? Eu falo que o que de mais lindo a maternidade me proporcionou é amamentar. É algo assim, é uma troca, é uma cumplicidade, é afeto, eu sinto que ele tem em mim um porto seguro, né? E é muito mais do que saúde, é alma, sabe? É muito forte. Eu tinha a impossibilidade de gestar um filho, né? Pelo meu marido, ele tem oligospermia, mas Deus me deu essa bênção aqui e eu estou amamentando, estou doando, que acho que é o gesto de gratidão pela natureza, pela perfeição das coisas, né? Vou me emocionar, que eu sou chorona, quem me conhece sabe. Realmente é um presente amamentar. E a importância dessa campanha é muito grande, porque amamentar no começo não é fácil. Eu sei que tem muitas mães aqui, sabem, né? Muitas vezes o leite em pedra, a pega do bebê não está correta. E é nessa hora que entram as campanhas, os mamaços, né? Toda essa rede que nos cerca da saúde e que nos orienta, que nos dá boas informações e nos faz poder ter esse gesto tão maravilhoso de amor que é amamentar. Então, é isso. É maravilhoso. E eu agradeço a minha área, né? A todos os meus colegas, que realmente eu consegui unir a teoria prática, né? Graças a Deus pela ajuda de todos. Eu agradeço o meu chefe que está aqui, né? Que me visitou. E todas as pessoas, Miriam, Fernanda, né? Que realmente, quando eu fui doar leite, Miriam foi lá em casa levar os potes, né? Então, é muito importante todo esse apoio. E não é só a mim, não, viu? É a todas as mães. Eu tive uma experiência com uma amiga que também ganhou um neném junto comigo. E ela também teve fissura no mamilo. E eu orientei que ela buscasse um banco de leite. Ela foi atrás e ela conseguiu amamentar. Ela queria desistir. Eu falei, não desiste, vai lá, porque é maravilhoso. E ela está aí amamentando. O filhinho dela já está também com quase dois meses. Então, vale a pena buscar informação, se munir de informações, para que a gente possa ter esse gesto tão maravilhoso que é a amamentação. É isso. Neste momento, fará uso da palavra o senhor secretário de Assistência e Saúde do Ministério da Saúde, Fausto Pereira. Eu queria rapidamente dizer da importância, não da semana. A semana é o momento de chamar o conjunto da sociedade para a visão do tema, para refletir sobre a questão. Mas pelo esforço que tem sido feito no país ao longo desse período, ao longo desses anos todos, para que essa questão seja discutida, que sejam dadas as condições. A questão do aleitamento não é só um problema de vontade, só uma decisão pessoal. Também precisamos criar as condições, as políticas públicas que possam permitir que isso aconteça. Muitas vezes se dá uma ideia que é absolutamente uma decisão individual. É também, mas precisa se criar as condições. Eu acho que o papel do governo, o papel do Ministério, o papel das instituições, das empresas, é de criar essas condições que possibilitem esse processo que, pelas próprias palavras da Rafaela, é tão bonito e tão prazeroso. A questão da amamentação tem um impacto hoje que é um impacto imediato, mas hoje vários estudos já apontam na perspectiva do impacto de muito longo prazo, na discussão das doenças crônicas, na discussão da qualidade de vida, do perfil de morte e mortalidade, mostrando que essa primeira fase tem um impacto para a vida inteira. Eu acho que essa aumenta muito e engrandece muito essa perspectiva. Eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha a intensificação nessa semana, mas que a gente desenvolve uma política pública durante tantos anos e que tem tanta adesão, que tem tanto resultado para a sociedade brasileira e para os pequenos também. Então, muito obrigado. Eu desejo que a gente consiga trazer para essa semana todo o olhar que a sociedade precisa ter, que o conjunto das instituições precisam ter, para que a gente possa possibilitar o processo da amamentação. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra a senhora representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Cristina Albuquerque. Bom dia a todas as mamães, mas particularmente a todos os bebês. E eu gostaria de cumprimentar, ministro, me perdoe pela natureza do evento e pela emoção aqui, não lhe cumprimentar, mas cumprimentar a Bruna, que eu recebi um presente ainda há pouco. Ela jogou os braços para mim, não queria mais ir para o braço da mãe. Eu acho que foi o cheiro da vovó. Eu sou vovó, tenho uma nenenzinha linda, que também mama. A Bruna olhou para ela e foi como se já conhecesse. Eu fiquei impressionada. Eu vou pedir licença para vocês, porque minha filha está me solicitando. Ela precisa de leite. E a mamãe veio com esse vestido, senão eu traria lá para cá. Eu vou ter que ir ali e já volto, tá, gente? Ela que manda. Então, guardados e reguardados os protocolos, eu acho que é permitido essa quebra. A gente sempre se emociona quando vê. O Unicef, a questão do aleitamento materno, ministro, está no DNA do Unicef desde sempre. E nós estamos hoje com 1.780 municípios na Amazônia Legal e no semiário, trabalhando o selo Unicef, município aprovado. Esse assunto está sempre em pauta. E, no mais, dizer que essa cerimônia, como sempre, está linda. O trabalho da equipe do Paulinho é sempre fantástica. E que vocês sabem, o Ministério da Saúde sabe, que vai poder sempre contar com o Unicef e nessa questão especial, mas em qualquer questão que garanta os direitos das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. Muito obrigada e estou muito feliz de estar hoje aqui. Ouviremos agora as palavras do senhor coordenador de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Paulo Bonilli. Eu tinha pensado em começar falando sobre a homenagem que nós recebemos do Unicef e da OPAS no ano passado, pelo Brasil ter conseguido, lá na plena casa de Roque em Molina, na OPAS, o título de ter cumprido o objetivo do milênio número 4 de redução de morte na infância. E o Brasil foi um dos países que mais reduziu morte na infância. Então, foi um momento de muita alegria para todos nós. Acho que tem um momento em que todos nós, brasileiros, temos que festejar. Mas, depois, eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou ficar falando sobre essa questão da morte, não. Eu vou falar pelo outro lado do aleitamento, que é essa questão da vida, do quanto de vida consegue agregar esse ato do aleitamento. E isso já foi muitíssimo bem ilustrado por esse casal querido que aceitou o nosso convite de cantar aqui para nós a homenagem a essa situação do aleitamento, pela emoção da fala da Rafaela. E por cada mãe e bebê que estão aqui, isso é indescritível o que isso traz do ponto de vista das relações, do bem que vai fazer do ponto de se emocionar para esses bebês. Isso supere muito, gente. Qualquer benefício nutricional. A gente começar a falar da... João Aprijo, meu companheiro, presidente da rede de bancos de leite, a maior do mundo. Poderíamos falar aqui, por horas, sobre os benefícios nutricionais, imunológicos, do aleitamento. Mas o que a gente tem que salientar hoje, que é um momento de festa. Hoje nós estamos comemorando a 22ª Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é comemorada no mundo inteiro. O mundo está em festa, gente. Tem 175 países comemorando. No meu zap zap aqui, eu recebo, todo momento, comunicados dos consultores de saúde da criança pelos 27 estados. Gente, é uma maravilha o que está acontecendo. Inclusive, estou vendo o Enio ali, o Enio Marema, saudar o Conasemes, os secretários municipais de saúde, muitos e muitos municípios brasileiros fazendo coisas semelhantes que a gente está fazendo aqui. Estados comemorando, organizando mamaços, uma festa mais bonita que a outra. O GDF também está de parabéns. Domingos, fizeram uma festa muito linda, não é, Miriam? A Miriam sempre é nossa parceira, companheira de trabalho conjunto aqui em Brasília. E dando esse exemplo, o GDF é o único Estado brasileiro que tem autossuficiência em doação de leite materno. Então, nenhum bebê prematuro do GDF fica sem receber leite humano, caso não tenha condição de receber o leite da sua mãe. Então, além da economia, milhões de dólares que são economizados com fórmulas que a gente deixa de precisar oferecer, os benefícios para os bebês são maravilhosos. Então, essa é uma das ações, dentre muitas, que a gente realiza no Brasil em prol do aleitamento. Hospital Amigo da Criança, vocês mulheres, se tem a sorte de nascer em Hospitais Amigos da Criança e cada vez são mais, tem muito mais chance de já amamentar na primeira hora de vida. E isso faz toda a diferença. Quem amamenta na primeira hora de vida, o leite começa a descer mais rápido, ajuda a prevenir o fato do bebê sugar, ajuda a prevenir que a mulher tenha sangramento, uma das principais causas de morte materna. A gente tem que pensar não só nos bebês, mas nas mulheres. As mulheres muitas vezes reclamam que quando nasce o bebê, ninguém mais olha para elas. Chega para visitar, todo mundo, cadê o bebê? Então, a gente tem que lembrar, sim, que o aleitamento é feito de mãe, filho e de pai. Que bom, cada vez mais, pais, homens estão se envolvendo, não deixando isso como se fosse uma coisa secundária da mulher. Então, é esse momento de festa que eu quero saudar. Quero enaltecer muito o trabalho das organizações sociais, das ONGs, muitas ONGs pelo mundo, a IBFAM e muitas outras que hoje estão nos ajudando a levar, apoiar as mulheres para que consigam amamentar. A gente comentava há pouco que a gente quer que toda mulher amamente, mas a gente não quer que as mulheres que, por aventura, têm dificuldade se sintam culpadas. A gente precisa... Às vezes acontece, eu relatava, eu vivi isso, eu, pediatra, minha esposa nutricionista, com um mês minha filha com um peso menor do que o do nascimento e a gente precisou complementar. Mas aí a gente se esforçou, a gente só dava a fórmula com seringa, vocês não imaginam o que é de trabalho fazer isso. Mas, com isso, a Ana Clara, minha filha, não abandonou o peito da minha esposa. A gente conseguiu manter o aleitamento misto e levamos o aleitamento até um ano e três meses. Então, é esse apoio, essa luta para que dê certo, mas que precisa de apoio. A mulher, muitas vezes, se não tiver esse apoio do companheiro, do trabalho, quando volta, do empresário, quando volta, as coisas não dão certo. Então, eu queria encerrar parabenizando a todos que estão aqui, ao ministro Arthur Quioro, ao secretário Fausto, a todos, estou vendo o secretário Antônio Alves, que a gente tem trabalhado tanto, a melhora das índices de aleitamento, aliás, em geral, as mulheres indígenas nos dão exemplo e tentar ajudar a diminuir a morte indígena. A minha equipe querida, que é responsável por esse trabalho, em particular, duas pessoas que eu quero homenagear aqui, Cristiane Chimenez e Fernanda Ramos Monteiro, que coordena o aleitamento materno, e que, junto com essa figura maravilhosa que é a Marilene, a equipe de comunicação, imprensa do Ministério, nos deram a sustentação para esse evento. A gente olhando assim, parece fácil, é um evento bonito, a gente pegou a pensar os bastidores, não é, Marilene? Que dificuldade, não é? Então, eu não poderia deixar de parabenizar esse povo todo que, nos bastidores, de forma anônima, permite um evento dessa beleza. Obrigado. Ouviremos agora o senhor representante da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Joaquim Molina. Ver aqui a todos, assim, esta conjunção de vida e saúde, que se expressa de maneira perfeita em lo que é a prática de aleitamento materno, acho que é o mensagem mais poderoso de saúde, e se não, um dos mais poderosos mensagens de saúde que nós podemos transmitir ao mundo, como exemplo e como conhecimento acabado, científicamente fundamentado. Para abenço realmente ao Ministério da Saúde e a todas as pessoas aqui presentes, pero sobre todo a esses meninos e meninas, as mayas, os pais aqui, por esse tempo que nos estão regalando aqui presentes. Como eu falo por tuñol, minha equipe que se preocupa por as coisas da imagem institucional preparou umas palavrinhas para mim, pero vou colocar essas palavrinhas de lado, porque hoje é dia desses que tem que falar o coração e a emoção, primeiro que tudo. Senhor Ministro da Saúde, a tu que oro para abenço a você e em sua pessoa, a todo o equipe do Ministério da Saúde, porque realmente o Ministério da Saúde do Brasil é um exemplo global de como este tema o impulsa. Quero também saudar a atriz Nívia Estelma, que bom, nos está regalando esta imagem, que estou convencido dela, a moverse por todo o país. E como o Brasil também chama a atenção de as fontes globais e machinos, que também através do mundo, com sua presença e seu exemplo de atendimento a Bruna. Bruna está preciosa, senhora Nívia. Acho que essa também pode ser uma prova de a virtude de alentamento materno. Saudar também, bom, a minha colega do Sistema de Nações Unidas, Cristina Buquerque, aqui presente, e bom, através do Ministro, a Fausto, a Pablo, a António, a todo o equipe do Ministério da Saúde. Saudar particularmente a Chuao Apricho Guerra, aqui presente. Eu não sei se todos conhecem, Chuao é um lutador, um lutador global, não só brasileiro. Suas experiências começaram em Brasília, mas há muitos anos se há estendido a outros países. Um lutador por a saúde infantil, por o alentamento materno e, sobre todo, por haver promovido, fundamentado e promovido, uma prática que é limitante para muitos meninos e meninas de que chegue a ele o alentamento materno e com os bancos de leite, é uma solução importante para ele. Hace dez anos eu conheci a Chuao em Guatemala, eu trabalhava com a OPA, OMS, dez anos faz isso. Ele já era um reconhecido profissional da saúde e do tema de alimentação infantil e aleitamento materno. Nesse momento, estávamos promovendo o primeiro hospital que ia montar seu banco de leite. Ele estava no Brasil, graças à cooperação do país, do governo e do Ministério da Saúde e Ministério da Relações Exteriores, também da Fundação Fiocruz, promovendo o banco de leite como uma solução para limitantes que existiam no país. Dez anos depois, estávamos recordando agora, previo a começar este ato, que, bom, Guatemala, neste momento, tem oito hospitales com banco de leite. Então, a semente de você frutifica, cresce e dá vida, Chuao. Você tem que sentirse muito satisfeito com isso. Cinco anos depois, nos encontramos em Panamá e ele estava ainda no mesmo campo de batalha. Também hoje, Panamá tem três hospitales com banco de leite. Parabéns, Chuao, a você e a sua labor. Olha, acho que a imagem poderosa que podemos transmitir de aqui, assim, de tantos meninos e mais, pais, coincidindo no momento de amamantamento, é uma imagem que nós temos que aprofundar e reproducir o mais possível. Talvez hoje, uma das limitantes maiores que identifica a Organização Panamericana de Saúde são que muitas vezes as restrições laborais sociais ou estima social impide que a mulher, e também, perdão, a necessidade social do trabalho da mulher, profissional, ser humano, produtivo, impide, teóricamente, que se cumpra a prática da maternidade. Empíricamente, eu acho que o Brasil e dos países da América, que pode dar um melhor exemplo disso, a través da lei que tem, a través da mesma, como pode dizer, culturalmente aceitação de a prática do alentamento materno, o Brasil pode ser um exemplo para o mundo. E realmente, se algum endereço quero dar a minhas palavras aqui, é que o Brasil tem coisa, além dos bancos de leite que tem que mostrar, e essa ruptura de estima, de autolimitações ou de limitações legais para a prática do alentamento materno, eu acho que o Brasil vai um caminho bom de superar. Nenhum país é perfeito. A recomendação profissional é que o alentamento materno seja exclusivo até os seis meses de idade, e depois, combinado com a alimentação complementária até os dois anos, ou um pouco mais, se é possível. Não sempre é fácil. Acho que Paulinho aqui falou com muita certeza, incluso com experiência pessoal, de por que isso não acontece. Mas isso não quer significar que nós nos cansemos, nós temos que seguir promovendo e dizendo esta verdade para que se estenda e realmente cresca ainda mais a prática. A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, instituições que tenho o placer imenso de representar no Brasil, se complace muito de constatar os avanços do Brasil, o que está fazendo de seu desenvolvimento neste tema. E bom, parabéns a todos, senhor ministro, e através de você, a o que é o Estado brasileiro, por todo esse exemplo mundial que está dando. Muito obrigado. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, entrega agora à atriz Nívia Stelman o kit completo da campanha de amamentação 2014. Nívia deu à luz a Bruna em março deste ano e desde o nascimento o bebê toma só leite materno. Além de Bruna, o filho mais velho de Nívia, Miguel, com 9 anos, também participou da campanha. Miguel mamou por quase dois anos, que é o tempo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Com a palavra, a atriz Nívia Stelman. Eu fiquei de verdade muito emocionada, muito feliz, quando eu fui convidada para fazer essa campanha pelo Ministério da Saúde. Quero agradecer ao ministro Arthur Quioro por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje eu fiz questão mesmo de vir pessoalmente para dizer que é muito importante mesmo abraçar essa causa. E quando a Mai, minha assessora, me ligou, Nívia, eles estão querendo que você faça a campanha. Eu falei, cara, mas eu quero muito fazer, porque eu realmente acredito, realmente eu amamentei o Miguel. E eu vi a diferença. Porque eu tenho amigas que, infelizmente, não conseguiram amamentar. Aí eu vejo como os filhos têm alergia, como os filhos vivem doentes, como vivem com dor de garganta. E meu filho, graças a Deus, em setembro agora ele faz 10 anos e ele nunca teve nada. Nada. Porque ele mamou até um ano e quatro, cinco meses, sendo que seis meses eu dei só leite mesmo. E eu tinha vida muito mais louca do que eu tenho agora, porque na época eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 40. E eu tinha vontade de abraçar o mundo. Eu achava assim, cara, meu filho não pode me atrapalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que amamentar. Como que eu faço? Então, eu coloquei nas minhas cláusulas contratuais o seguinte, meu filho está em primeiro lugar, eu gravo, gravo, eu viajo, viajo, eu faço filme, faço peça, também faço, mas ele tem que ir. E o horário dele de amamentar, todo mundo vai ter que parar e vai ter que esperar, porque eu não vou abrir mão. E funcionou. Funcionou há 10 anos atrás e está funcionando agora. Porque a minha pequenininha estrelou sua primeira campanha. Hoje ela tem quatro meses, mas a gente gravou isso em julho, então ela era mais novinha ainda. E eu fico muito orgulhosa de poder falar, cara, a Bruna está em primeiro lugar, o leite dela, a alimentação dela vem em primeiro lugar. E o que eu queria dizer, e que todas as mães que estão aqui presentes, eu quero parabenizar todas elas, porque eu sei o quanto é difícil a gente parar a nossa vida para amamentar. Temos que ter o apoio familiar, principalmente do nosso companheiro, que chega em casa e fala, vamos ao cinema? Aí você fala, aí não vai dar, porque vai dar bem na hora da mamada, como é que eu vou fazer com ela? E aí ele tem que compreender que esse período, a mãezinha também é dela, é só dela, é mais dela. Então eu acho que tudo isso é um conjunto para que a gente consiga estar em paz, para gerar um bom leite, para estar com uma cabeça boa, para as coisas fluírem. Então, assim, eu não sei se tem algum pai presente, mas colabore, porque faz diferença, a gente precisa desse apoio. E outra, as mães têm que entender que, além de tudo isso, nós temos um lado a favor, assim, a gente está amamentando, a gente está emagrecendo, o útero está voltando para o lugar, né? Esse também é o lado bom da história. Além de proporcionar todos esses ganhos que a gente sabe que só o leite materno tem. É o alimento mais completo. Não adianta a gente tentar substituir, porque não é igual. Não é igual e nunca vai ser. Então a gente tem a possibilidade de gerar uma vida, de gerar uma criança e de alimentar uma criança, né? Que é um dom mais lindo que Deus deu e que só nós podemos fazer. Então vamos aproveitar esse nosso momento, que ele passa, um dia ela vai crescer, né? Vai fazer seus dois anos, três anos e vai começar a comer só e vai esquecer que a gente existe. Esse momento, quando o Miguel não quis mais o meu leite, eu chorei dois dias, mas depois passou. Então, com a Bruna agora eu já estou mais preparada. Então, queria agradecer novamente. Obrigada mesmo pela oportunidade de levantar essa bandeira. Aqui está a grande atriz do filme. Fala oi, gente. Oi. Ela riu, parece até que entendeu, né? Com a palavra o senhor ministro do Estado da Saúde, Arthur Quioro. Eu queria ser muito breve, porque, em primeiro lugar, eu estou espantado. Como essas crianças estão absolutamente tranquilas, né? Esse é um outro efeito do aleitamento materno, né? Que é o quanto as crianças conseguem. Naturalmente, vão gritar na hora que estiverem com fome, né? Eu também queria, em vez de falar de dados técnicos, a gente conseguiu reduções fantásticas da mortalidade na infância, na mortalidade infantil, atingimos o objetivo do milênio, né? As crianças estão mais protegidas. Nós estamos cada vez mais aumentando, né? Nós temos, assim, 41% das crianças em 2008 já amamentavam exclusivamente até os seis meses de vida. E nós temos pesquisas acontecendo agora em curso que isso está aumentando, porque, a cada ano, esse movimento vem crescendo. Nós temos movimentos importantes nos ambientes de trabalho. Porque um dos fatores críticos para a mãe parar de amamentar é quando ela volta a trabalhar. Então, salas de apoio, né? E isso a gente precisa mobilizar os empregadores, precisa lutar nos nossos sindicatos de trabalhadores para colocar na pauta de reivindicação, né? Para que as mães possam ter, talvez, estender mais ainda o tempo de licença maternidade, né? E os servidores públicos já têm hoje seis meses, a maior parte das mães quatro, mas os empregadores podem chegar legalmente aos seis meses. Então, tem uma pauta ainda que o Brasil precisa enfrentar. Mas eu queria falar para vocês mais da emoção, né? De ver esse mamasso, né? Eu sou pai de quatro meninos, né? Quatro meninos. E, bom, eu estava com a Bruna aqui do meu lado, eu fico aqui querendo levar para casa, né? Talvez só quando virar vovô eu vou ter essa alegria, né? De ter. Mas a minha esposa, a minha companheira, ela amamentou todos os filhos, todos eles, né, Keiko, por muito tempo. E, além de tudo, ela amamentou outras crianças, dou o leite, quer dizer, é uma amiga do peito, né? Como a gente costuma dizer, amamentou duas sobrinhas, amamentou mais as filhas de um casal amigo nosso também, os dois médicos, ela pediatra, que não teve oportunidade de amamentar, né? E, quando a gente teve o nosso caçula, que hoje está com 14 anos, nós, concomitantemente nessa coisa maravilhosa que é a maternidade, a paternidade, a vida nos levou, ao mesmo tempo, num acidente, três parentes, numa tacada só, na última semana da gravidez da minha esposa, né? E a gente pôde perceber, assim, o quanto que é importante, e eu até hoje, eu estava vendo aqui e fui me emocionando muito, porque eu imaginava, assim, como é que a Rose ia conseguir amamentar, né? Numa circunstância de tanta dor, de perder a irmã, perder a sobrinha, perder o cunhado, quer dizer, uma coisa assim, né? Na semana em que ela ganhou um nenê e tal, e, ao contrário, né? Ela amamentou com muito mais gosto, com muito mais vida, né? E, uma vez, eu perguntei para ela como é que ela conseguia, né? E ela dizia o seguinte, é porque, na verdade, eu não estou alimentando, eu estou sendo alimentada pelo Leonardo, né? Pelo nosso filho. Então, assim, é difícil, muitas vezes, porque o Paulo colocou bem, a gente não pode colocar uma carga de sofrimento à mãe que não pôde amamentar por algum motivo, não pode transformar isso num crime, numa dor adicional de já não poder. O que a gente pode fazer é estimular o máximo possível para todas as mães que possam amamentar, de fato, cumprir essa dádiva que a natureza nos deu, né? Como a música diz, é de graça, está disponível, é quentinho, é limpinho, né? Tem, nos dá proteção para o bebê, né? A Nívia contou aqui a experiência, é isso que quem amamenta observa no dia a dia, as crianças são mais fortes, são mais protegidas, não são super-homens nem super-meninos nem super-meninas, mas estão mais aptos para enfrentar as dificuldades da vida. E é por isso que eu queria agradecer a cada uma de vocês, como ministro da Saúde, né? A cada uma de vocês que vieram das diferentes lugares aqui de Brasília, do GDF, a Nívia que veio aqui compartilhar com a gente, gentilmente, que trouxe a Bruna, que trouxe toda a estrutura, que teve que sair para cuidar dela, né? Por esse gesto de amor. Se a gente conseguir, estou vendo aqui o Antônio Alves, que cuida da saúde indígena, certo? Se a gente conseguir fazer com que o aleitamento materno tenha a mesma cobertura em cada canto desse país, nas comunidades mais pobres, nas populações mais fragilizadas, mas também entre as comunidades de maior poder aquisitivo, derrubando esses tabus que ficam de que, ah, esteticamente eu vou ficar pior, ah, eu preciso cuidar de mim. É possível, sim, cuidar da gente, cada mulher cuidar de si, mas, ao mesmo tempo, cuidar daquilo que tem de mais precioso, que é o seu bebê. E se a vida não proporcionar o direito, a oportunidade de amamentar, compartilhar nesta rede de solidariedade, que são os bancos de leite humano, há a possibilidade de garantir para o seu bebê, certo? Esse alimento mais saudável, mais natural que a vida nos deu, que é o leite materno. Por isso, gente, nessa 22ª campanha que nós estamos fazendo, esse ano de comemoração, que é um ano de luta, de mobilização, de conscientização, o nosso agradecimento a todos e que a gente possa, no próximo ano, de novo, e, aliás, durante todo o ano, porque a gente não pode ter só um dia e uma semana de mobilização, essa é uma luta que a gente faz a cada momento, faz lá no posto de saúde, com a equipe de saúde da família, no trabalho que os enfermeiros, que os agentes comunitários fazem. Fazem quando uma personalidade pública, que nem a Nívia, topa colocar a sua imagem a serviço de uma causa, assim como outras atrizes também fizeram no vídeo que a gente apresentou. Enfim, quando todos nós nos mobilizamos por uma causa, que é a causa da vida. Se tem coisa boa, Molina, é quando a gente, no Ministério da Saúde, não cuida da doença. A gente cuida da saúde, cuida da prevenção e o aleitamento materno é isso, é produzir mais vida para os brasileirinhos e brasileirinhas e, como bem lembrou o Fausto, hoje, os estudos científicos que já estão sendo feitos, que a gente chama de coorte, que seguem as crianças que tomaram leite materno e aquelas que não tomaram leite materno por muitas décadas, por muito tempo, eles estão mostrando muito, mas com muita evidência científica o quanto faz bem para a vida inteira. Nós vamos ter idosos mais saudáveis, idosos mais saudáveis entre as gerações daqueles que tiveram, claro, hábitos saudáveis de vida, não fumaram, beberam com moderação, fizeram atividade física, mas uma partezinha vai ser daquela contribuição que nós ganhamos exclusivamente nos seis primeiros meses de vida e, como foi muito bem falado pela Nive, por vários aqui, daquelas mães que introduziram complementarmente, depois dos seis meses, uma alimentação saudável, mas que tiveram a oportunidade de prolongar pelo máximo de tempo possível o aleitamento materno como um alimento saudável para a vida inteira. Muito obrigado a todos por esse momento tão especial que a gente está vivendo aqui no Ministério da Saúde, mas que representa o momento especial que o Brasil inteiro está vivendo no dia de hoje, nessa semana. Valeu, gente! Tchau, gente!